Pragmática da Pele, autor Pietro Costa Vasculhei tratados e até enciclopédia E glossários inteiros para fazer média Fui de crátilo e susri A etimologia que tomem notas para uma epistemologia Do calor eloquente e vertido na sua pele Da voracidade que seu andar propele Das sibilinas intenções dentre pupilas De cálidas taças abrandi e tranquilas E no auge do inverno das vozes afônicas Intragei-me nas memórias hegemônicas Mas foi no frenesí dos impudicos beijos E grifei a semântica de meus versejos E subscrevi uma autobiografia de desejos Sintaxe de pernas torneadas pela flodizia Entrosamento de metáforas a vibrar fruição Imagem acústica de meu gáudio e devoção A semiótica da volúpia em demasia E no auge do inverno das vozes afônicas 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 Obrigado.